A minha convidada para esse jantar também é uma brasileira orgulhosa, orgulhada da sua terra. Andei estudando um pouquinho da vida dela, para não falar bobagem aqui, porque como fã eu me perco, fico tietando, é um horror isso. Mas para você ter ideia, ela se formou em 69 pela Escola de Arte Dramática da Universidade de São Paulo. Para mim isso já é o topo, o topo do... do topo. Bom, e ela atuou em várias novelas, da Globo, do SBT, da Record, na GNT, também é fã das telonas, não se desvencilha jamais do teatro, que eu acho isso impecável. E é uma coisa, ela esbanja a vitalidade, a inteligência, a juventude, numa trajetória feliz de trabalhos impecáveis. Olha quem está comigo, Esther Góes. Obrigado por ter vindo, querida. Meu amigo, querida. Muito obrigada. E de chamuá. Olha que chique. Obrigado, Esther, por ter vindo, viu? Já te falei uma vez, só quero repetir que sou seu fã e por isso suspeito. Mas tudo que eu falar aqui vai ser verdade. Olha, nós sofremos os nisso das nossas carreiras em função das nossas famílias, que são, como é que eu posso dizer, conservadoras, tradicionais. Bom, a dona Clélia Continho Góes, como é que era o dia a dia dela? Pois é, eu vou te dizer uma coisa. Eu já disse aqui nesse programa que a minha mãe era uma pessoa que ensinava as pessoas, ensinava a gente, né? Há cinco filhos, né? E ensinava a gente a fazer coisas, né? E distribuía tarefas. E eu me lembro que naquele dia que eu disse isso, eu fui questionada, porque aí houve alguém que disse que os filhos deveriam ser mimados, né? E não ensinados, né? E eu fiquei pensando muito nisso. Eu adoraria, claro, enquanto criança, ter sido super mimada, tratada assim, como rainha, etc. Só que quando eu olho pra trás agora e vejo a preocupação da minha mãe em nos preparar pra vida, e eu me lembro de quantas coisas, de que tudo que ela me ensinou eu usei. E na hora H foi muito importante, até aprender a fazer arroz, por exemplo. Então, eu falo assim, tinha uma coisa muito boa em se pensar assim, entendeu? De uma família, dos filhos, etc. Você preparava pra vida, você não preparava pra ser um rei, preparava alguém pra ser útil, pra saber se desvencilhar de situações difíceis, né? Então, eu hoje em dia valorizo, prezo muito, muitas coisas. Eu aprendi na vida a valorizar muito as coisas bacanas do meu pai. Enquanto adolescente, claro que não. Mas enquanto pessoa adulta, eu posso dizer pra você que eu tive grandes pais, entende? Posso fazer um agradecimento? Pode. Quero agradecer a TV Record, melhor, a Rede Record de televisão, pela liberação da sua estrela, que trouxe todo o brilho do mundo pra este pobre fã que aqui está, não é? Tietando essa moça tão querida. Bom, falando em família, falando em tradição, você tá vendo um personagem agora que eu diria que tem um destaque importante na família real, na novela da Record. Bela Aventura, Bela Aventura. Bela Aventura. Tá. Como é que tá sendo essa nova, vamos dizer, empreitada? Ah, muito interessante, assim, porque a novela, ela tem, ela é situada na Renascença, né? Então, é muito interessante essa fase, é muito gostoso, né? É muito gostoso vestir a Renascença, participar, né? De uma sociedade que tem costumes muito pesados pra nós, é muito bárbaros, na verdade, né? E participar disso meio como vilã mesmo, né? Então, de uns tempos pra cá me acho com cara de vilã toda hora. Não, você não tem, na minha visão, você não tem físico de rolo, não tem físico de rolo de vilã, não, pelo contrário. Tem de aristocrata, mas não de vilã. E meu nome é Leucádia, né? Nessa novela. E eu vou ficando, eu vou ficando piorzinha, piorzinha, piorzinha. Chegou uma hora lá que eu falei, seja o que Deus quiser. Porque eu não tenho mais como me defender, nem vou defender. Ela vai até o fim, do jeito que ela é, e depois, você sabe, né? Que todo vilão é maravilhoso de você fazer até a página 99. Na página 100 vem tudo contra você. Você é castigado, punido, sofre, enfim, acontecem coisas horrorosas, e assim Leucádia, né? Mas como todo mundo espera de um folhetim, ortodoxo, clássico, é exatamente isso. O vilão tem que tomar um... Tem que tomar sua porrada final, né? Mas a gente já se prepara pra isso. Então, você se diverte enquanto. Porque todo o personagem mal é divertidíssimo de fazer. Porque ele não tem limite se ele pode fazer o que ele quiser, ele pode destruir o que ele quiser, falar coisas horrorosas. Então, você se diverte o tempo todo. No final, os outros também têm o direito de se divertir um pouco com você. Claro, claro. Estevam, na década de 70, você e o Renato fizeram uma companhia que foi... Chamava-se Teatro Vivo. Teatro Vivo. Emblemático. Você e o Renato Borg. Vocês corriam o Brasil com produções montadas. Era uma coisa que foi novidade isso. Depois, nós, inclusive, que fazíamos mais shows, usamos esse know-how. Porque você montava e desmontava cada nova peça. Exatamente. E os shows de música, depois de algum tempo, era a mesma coisa. Ia com cenário, montava e desmontava no mesmo dia. No mesmo dia. Aliás, hoje em dia também se faz muito isso. Até mesmo no teatro, quando... Em geral, os teatros agora, eles têm muitos espetáculos juntos. Poucas casas, eu acho. Ou seja, você desmonta toda noite e monta de novo. Ah, eu sou maquinista. É, não tem outro jeito, né? Mas a gente percorria muito o país. Isso é uma coisa que a gente não consegue mais fazer, entendeu? É muito mais difícil. Incrivelmente, depois que existem patrocínios, etc., você só viaja se você tiver muito patrocinado. Naquela fase, nós viajávamos contando com a bilheteria, com a produção local. E você chegava para enfrentar aquela praça, mostrar seu espetáculo. O público vinha e era essa a troca que se fazia. Agora, infelizmente, como se você não tiver patrocínio, você não viaja. E para ter um patrocínio de circulação, você tem que ter tudo preparado antes, entendeu? Em função desse dinheiro que tem que entrar e desses compromissos todos. Incrivelmente, não havia uma peça que a gente não andasse pelo Brasil inteiro. Você vê praticamente esse tempo todo aqui, você falou do teatro, 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 teatro. Isso prova, de fato, seu grande amor pelo teatro. E com Ariel junto? Então, pois é. E essa coisa, acho que é meio do circo isso, né? Do teatro, não sei, que é essa coisa da família, né? Mas trabalhar com o filho... É bom demais. É bom. É muito bom. É muito bom. Existe um entendimento que não dá para explicar. Parece que a gente saiu do mesmo ninho mesmo, sabe? Nós temos uma afinidade artística. E ao mesmo tempo, a gente pode brigar à vontade que no dia seguinte está tudo certo. Verdade. É pra você, madame. Viu o que você acha? Pra gente falar com o Elton aqui se isso aqui é bom ou não. Muito bom. Espetacular. Olha o meu olhar pra você. Saborosíssimo. Muito bom. Parabéns, você vê. Risoto, que aqui no Brasil é considerado um complemento de uma refeição. Na Itália, de onde ele vem, é o prato principal. É. E esse conceito, né? Que você trouxe agora pra gente, é exatamente isso. Legal. Parabéns, querido. Parabéns. Parabéns mesmo. Muito gostoso. Ótimo. Muito bom. Calma que eu vou dizer uma coisa. Eu vi isso te apresentando, que você é incansável, que você não sei o que, que seja a juventude, que não sei o que e tal, mas cinco homens. Como assim isso é? Não, são cinco, são só três. Não. São três. São três, né? É. Três comandantes homens? Três dirigentes. Dirigentes socialistas. Uau. Alemães. Não. Se você for analisar, porque olha, o papel aceita tudo. O nacionalsocialismo alemão, no papel, é fascinante. Tão fascinante quanto o capital de Marx. O papel aceita tudo, mas na verdade é uma coisa completamente diferente. Mas se a história está fazendo cinco personagens, não pode ser. Não, são três. São três, porque na verdade, assim, a história de Volokolansky, do Heinem Miller, que nós estamos fazendo, eu e o Ariel, e que nós meiamos a direção, né? Ela tem cinco partes. As duas primeiras são no fim da Segunda Guerra, dentro de uma companhia que está dentro de uma floresta, que são os russos recebendo o avanço alemão. Eles estão pertíssimo de Moscou e distantes de Berlim. Depois tem uma quebra e vai diretamente para a RDA, para a República Democrática Alemã, que foi fundada em 1948, 49, e que era o socialismo soviético implantado na Alemanha. E as três últimas unidades do espetáculo são sobre a RDA. Na verdade, ele queria, era colocar os fundamentos da criação desse Estado e ir até o fim com ele, porque a peça termina com o muro de Berlim caindo. Então, ela passa por tudo isso. E nas duas primeiras unidades, é o Ariel que faz o comandante, o comandante russo, né? Que se supera para conseguir, enfim, levar avante a tarefa de fazer aqueles garotos ganhar aquela guerra. E depois, nas três últimas, é tudo são os alemães. Quer dizer, é a RDA acontecendo, tem uma unidade chamada Duelo, onde existe a tentativa de democratizar aquilo, uma grande rebelião popular que foi terrivelmente reprimida. Depois tem uma outra unidade que é uma farsa, que é um dirigente, digamos, bastante ditatorial, algo que se transforma numa escrivaninha, num determinado momento. Ela é inspirada em Kafka. Ah, sim. Não, mas eu vou dizer uma coisa. Um dos livros que mais me impressionaram na vida foi a metamorfose. É, exatamente. Kafka é... Bastante inspirado na metamorfose, só que se transforma em escrivaninha, porque é tanta burocracia, burocracia, burocracia... Não é? E ele acaba se transformando em uma escrivaninha. Ah, essa analogia é perfeita, fala a verdade. E é muito bom, é muito bom. Eu adoro fazer. E no final, a última unidade é o que se chama, assim, a ruptura entre duas gerações. Ou seja, quase que aquele mesmo dirigente soviético em confronto com o filho, que não aceita, que não aceitou a invasão da Tchecoslováquia, nem o que aconteceu no muro, nem o próprio muro. Então, esse impacto terrível de duas gerações que não se aceitam, que se excluem absolutamente e o resultado final é quase que a implosão. É o muro caindo. Então, é essa a história da peça. Você está no Teatro Municipal da Lapa, né? Cacilda Becker, né? Exato, é. Um teatro gostosíssimo. Aquele lá da Rua Tito, aquele? Da Rua Tito, é. Então, olha, e vai ficar... Eu estou recebendo aqui que você vai ficar lá até o dia 29. Por que só até o dia 29 desse mês? Porque, primeiro, porque eu consegui o teatro só durante essa fase e, de qualquer maneira, não poderia estender mais a temporada agora, porque eu tenho que filmar depois. Vou fazer o filme do Sérgio Rezende sobre Tancredo Neves, chama-se O Paciente. Vou fazer a Dona Risoleta, sabia? Viu só? Eu nunca imaginei o personagem. Mas um personagem brasileiro, finalmente, e muito feminino, né? Que é para contrapor a todos esses homens. Mas só explicando um pouco essa coisa de fazer homens, é que o Rainer Miller, para ele, a quebra, né? A ruptura com o que é, digamos assim, tradicional, é total, né? O tempo todo ele está rompendo, né? Ele quer que as pessoas se libertem mesmo das coisas. E uma das formas de se libertar é você se libertar, inclusive, do gênero. Eu faço três homens, como quem faz, poderia... Eu não preciso nem superar nada, é só fazer alguém, tá entendendo? Porque é além do gênero a coisa toda. É uma experiência fantástica para mim, maravilhosa mesmo. A Estrada de Volokolamsky. A Estrada de Volokolamsky. Que está em cartaz no Teatro Municipal, da Lapa, Cecília Becker, rua Tito 298, até o dia 29 desse mês, sextas e sábados, às 21 horas, e domingos, às 19 horas. Exatamente. Como é que eu faço para te agradecer? Ah, eu que te agradeço a presença aqui sempre, o apoio maravilhoso. E você compreender uma coisa que é a nossa curiosidade, nosso desejo de permanecer experimentando o teatro, né? Por isso é que o teatro me amarra, sabe? Porque lá é que eu vou ao fundo, que eu posso explorar coisas. Quem me amarra é você. Ah, meu lindo. Obrigado, meu amor. Muito obrigado.